Fala, meus queridos Vigolandos! Tudo certinho com vocês? Eu sou Léo Oliveira, pra quem não me conhece, esse é mais um vídeo aqui do canal Vigolandos. Olha só, gente, quantos de vocês que estão aí agora visualizando esse vídeo seguem o Benjamin? Vocês já viram que bacana que é o Instagram dele? Se não me engano, agora ele tá com 11 e pouquinho, 11 mil e poucos pessoas seguindo ele. E sabe que isso cada vez mais se tornando uma rotina de perfil pet. Gente, vocês já criaram um perfil pro cachorro de vocês, ou pro gato, ou pro pet de vocês? Sabe que isso pode render até alguns contratos futuros. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês algumas dicas que eu utilizo com o Benjamin pra fazer o Instagram dele bombar. Eu sei que não é nenhuma dica de comportamento, ou saúde, ou qualquer outra coisa do Beagle, mas pra quem curte esse mundo da internet eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito válido. Mas antes, roda a vinheta e vamos pro vídeo! Já imaginaram os orelhudos de vocês, os pets de vocês aí, dando o que falar na internet? Gente, isso pode sim ser algo totalmente alcançável. Isso porque você precisa, de certa forma, e eu já começo dando essa dica original. Vocês reparam que muitas vezes no Instagram do Benjamin, eu, quando faço algum post, alguma coisa, eu sempre termino com... Por quê? Porque é uma característica do Benjamin, ele uiva o tempo todo. Ele é um cachorro que uiva quando vai passear, uiva quando vai comer, uiva quando não sei o quê. Ou seja, ele se manifesta dessa forma. Isso eu posto muitos vídeos aqui no canal também mostrando ele uivar. De certa forma, isso é original. Aos poucos a gente vai dando uma vida, a gente vai criando uma persona pro nosso cachorro. Mas com aquilo que a gente pode, obviamente, mostrar para o público. Outro detalhe muito importante é quanto às hashtags, tá? Eu já fiz testes de todas as formas. As hashtags são aquelas palavrinhas que a gente coloca o joguinho da velha e depois coloca as palavras. Tem gente que diz pra usar 5, 6, ah, que agora, não sei o quê, não sei o quê. Eu, a vida inteira, utilizei em torno de 30, porque o Instagram permite até 30. Mas como é que eu seleciono essas hashtags? Eu utilizo, basicamente, 5 hashtags do local onde eu estou. Por exemplo, eu estou morando em Garibaldi. Postei essa foto aqui, eu boto hashtag Garibaldi, hashtag Garibaldi ERS, hashtag Serra Gaúcha, hashtag Beagle em Garibaldi, coisas assim. E o Insta já vai mostrando quantas pessoas têm seguindo essas hashtags. Porque nada mais, nada menos, elas são agrupamentos de conteúdo. E isso vai garantir que o seu pet esteja engajado nesses grupos de outros Beagles. Outra coisa que eu faço nas 20 próximas hashtags, ou finais, não precisa ser nessa ordem, mas o importante é que você tenha hashtags locais e hashtags também macro. Eu utilizo BeagleWorld, BeagleOffInstagram, BeagleOnInstagram, Beagles, BeagleBrasil, BeagleMéxico, QueroUmBeagle, BebeBeagle, PaiDeBeagle, BeagleDePrimeiraViagem e todo esse tipo de coisa. Eu fiz um estudo em cima dessas hashtags para saber quais performam melhor. E isso entrega muito mais para pessoas que estão buscando esse tipo de conteúdo. É basicamente isso, você está entregando, você está aparecendo aonde essas pessoas estão procurando conteúdo. Essas duas dicas são fundamentais para vocês começarem a postar isso e, claro, sempre utilizando as mesmas. Ah, Léo, mas eu posso mudar, utilizar outra coisa? Pode, você pode também. Agora eu estou lá na casa dos meus pais de Sapiranga, eu vou utilizar hashtags de lá. Mas o interessante é que você mantenha sempre 20 e utilize 10. Ah, tem gente que diz que é contra, que não sei o quê, que tem todo aquele tipo de coisa. Gente, até agora o perfil do Benjamim deu certo, com engajamento altíssimo. Isso rendeu para a gente contratos, isso rendeu para a gente uma série de coisas. Claro que o canal ajuda, ajuda, mas o Instagram é uma excelente ferramenta para isso. É a última dica que vale para o seu Instagram, que vale para o Instagram do seu cachorro para tudo, tá? Periodicidade. Pensem o seguinte, tá? Se uma pessoa sabe que você vai postar sempre, né? Como aqui no canal, agora tem vídeo toda terça e toda quinta. Se a pessoa sabe que você está postando segunda, se você está postando quarta ou sexta, o Instagram, o algoritmo do Instagram, ele vê a questão do histórico. Então se você postou na segunda, às oito da noite, entre oito e nove, na quarta, entre oito e nove, na sexta, entre oito e nove, ele já vai começar a entregar esse tipo de conteúdo para pessoas que estejam buscando sobre o assunto em cima desses horários. Então você precisa criar um cronograma de conteúdo. Postar fotos criativas, fotos bem feitas, com efeitos legais da ferramenta. E claro, não façam... Não, não, vamos postar uma foto e escrever alguma coisa que o seu Instagram não gosta. O Instagram é um álbum de fotos para agrupamento de conteúdo. E você cria basicamente um rótulo, uma curadoria de conteúdo em cima disso. Ah, mas eu não tenho tempo, eu vou postar toda quarta. Então toda quarta você vai ter que postar. Ah, mas eu quero postar todo dia. Todo dia você vai ter que postar. E hoje existem ferramentas para você programar esses posts. Para você não furar nunca um post de acordo com a sua ordem cronológica. Fazendo isso, gente, basicamente o perfil vocês vão começar a notar que as pessoas vão começar a chegar nesse conteúdo. E aí o melhor, quando você encontrar um almiguinho, ou um miaumigo, no caso dos gatinhos, converse com essa pessoa, converse com a linguagem do seu cachorro. Vá lá, comente, peça para a pessoa aí. Agora não faça aquele negócio, novo post, fazer isso, fazer aquele outro... Ah, marcar os cinco amigos. Não, isso aí, isso aí na verdade está virando basicamente uma corrente. Fujam disso aí. Sejam originais e aquilo que vocês falam, que vocês veem com os cachorros de vocês, vocês tragam isso para a rede social. A palavra é originalidade e criatividade. E claro, com uma boa curadoria de conteúdo. Eu tenho certeza que o Instagram do seu pet, do seu beagle, seu gato, cachorro, papagaio todo, ele vai crescer e você vai poder ver isso com outros olhos. Então, se você está pensando em seguir isso e quer criar um Insta para ter essa popularidade, para chegar como o Insta do Benjamim, ou passar, ou crescer e todo esse tipo de coisa, comece com essas dicas que eu tenho certeza que vão dar resultado a médio e longo prazo. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Essa foi mais uma dica aqui do canal para quem quer tornar o seu orelhudo um popstar. E quem sabe que o seu beagle não faz alguma parceria de conteúdo comigo aqui no canal Begolando. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Gostou do vídeo? Deixa o like. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de todo mundo. E até mais! Gostou do vídeo Gostou do vídeo Gostou do vídeo